observa bem esse vasinho porque daqui a pouco ele estará irreconhecível eu vou utilizar a tinta spray da Tecbond, a Super Color Expression escolhi a cor uva e aí é só agitar bem na vertical e horizontal e fazer já dos curtos olha que incrível, com apenas uma de mão fica lindo, maravilhoso pode colocar flores artificiais também pode utilizar como porta-canetas, por que não? deixa aí o seu like, seu comentário e compartilha o vídeo com as amigas em breve tem mais passo a passo no canal um forte abraço, tchau 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 Tchau